A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MSP, Maurício de Souza Produções poderá estar fechado quando você chegar. Vire à esquerda na rua Benedito Galvão. Em 400 metros, vire à esquerda na Avenida Bosque, Rua Visconde de Porto Seguro. Esse trajeto evita uma via interditada na BR-050, perto de Catalão. Você está no trajeto mais rápido. Você chegará ao destino às 2h42 da manhã. Vire à direita na Avenida Maestro João Luiz do Espírito Santo, Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek e depois vire à direita na Rua Augusto de Andrade. Vire à direita na Rua Augusto de Andrade. Faça um retorno na Rua Manuel Alves Ferreira. Em 600 metros, vire à direita na Avenida Brasília. Em 200 metros, faça um retorno na Rua C. Em 200 metros, faça um retorno na Rua C. Em 200 metros, faça um retorno na Rua C. Não tem água ou não? Não está brincando. Não, não tem alavanca não. Está brincando? Não tem essa aqui. Ela está brincando? O quê? Está brincando? Está brincando. O papai está vendo se está na alavanca. Pai! Em 200 metros, faça um retorno na Rua C. Tem um tanque que vai para cima um pouquinho. Hã? Não. Tem o que aí, amor? Se não tem alavanca, não tem que ter nada, amor. Mas tem outro trem que apete. É o quê, velho? Tem fim. Faça um retorno na Rua C. Depois chegaremos ao destino. É isso. Faça um retorno na Rua C. Faça um retorno na Rua C. Continue na Avenida Ivone Saad por um quilômetro. Está na Avenida Ângelo Chaves. Em um quilômetro, vire à direita na Avenida Brasília. Vire à direita na Rua Manuel Alves Ferreira. Em 200 metros, vire à direita depois de Império do Açaí, à direita, para a Rua Hugo Lobo. Vire à esquerda para permanecer na Rua Hugo Lobo. Em 300 metros... Vire à esquerda para permanecer na Rua Hugo Lobo. Continue por 2 quilômetros. Continue por 800 metros. Em 2 quilômetros, na rotatória, continue em frente na Via 26, Avenida Tancredo Neves. Em 2 quilômetros, na rotatória, continue em frente na Via 26, Avenida Tancredo Neves. Em 2 quilômetros, na rotatória, continue em frente na Via 26, Avenida Tancredo Neves. Em 2 quilômetros, na rotatória, continue em frente na Via 26, Avenida Tancredo Neves. Em 2 quilômetros, na rotatória, continue em frente na Via 26, Avenida Tancredo Neves. Em 2 quilômetros, na rotatória, continue em frente na Via 26, Avenida Tancredo Neves. Em 2 quilômetros, na rotatória, continue em frente na Via 26, Avenida Tancredo Neves. Em 2 quilômetros, na rotatória, continue em frente na Via 26, Avenida Tancredo Neves. Em 2 quilômetros, na rotatória, continue em frente na Via 26, Avenida Tancredo Neves. Em 1 quilômetro e meio, na rotatória, continue em frente na Via 26, Avenida Tancredo Neves. Em 1 quilômetro e meio, na rotatória, continue em frente na Via 26, Avenida Tancredo Neves. Em 1 quilômetro e meio, na rotatória, continue em frente na Via 26, Avenida Tancredo Neves. Em 1 quilômetro e meio, na rotatória, continue em frente na Via 26, Avenida Tancredo Neves. Em 1 quilômetro e meio, na rotatória, continue em frente na Via 26, Avenida Tancredo Neves. Vire à esquerda na Avenida Brasília. Siga na direção sul, na Avenida Bosque, Avenida Tancredo Neves, em direção à Avenida Brasília. Siga na direção sul, na Avenida Bosque, Avenida Tancredo Neves, em direção à Avenida Brasília. Siga na direção sul, na Avenida Bosque, Avenida Tancredo Neves, em direção à Avenida Brasília. Siga na direção sul, na Avenida Bosque, Avenida Tancredo Neves, em direção à Avenida Brasília. Siga na direção sul, na Avenida Bosque, Avenida Tancredo Neves, em direção à Avenida Brasília. Siga na direção sul, na Avenida Bosque, Avenida Tancredo Neves, em direção à Avenida Brasília. Siga na direção sul, na Avenida Bosque, Avenida Tancredo Neves, em direção à Avenida Brasília. Siga na direção sul, na Avenida Bosque, Avenida Tancredo Neves, em direção à Avenida Brasília. Siga na direção sul, na Avenida Bosque, Avenida Tancredo Neves, em direção à Avenida Brasília. Siga na direção sul, na Avenida Bosque, Avenida Tancredo Neves, em direção à Avenida Brasília. Siga na direção sul, na Avenida Bosque, Avenida Tancredo Neves, em direção à Avenida Brasília. Em 50 metros, vire à esquerda na Avenida Brasília. Siga na direção sul, na Avenida Brasília. Avenida Tancredo Neves, em direção à Avenida Brasília. Avenida Brasília. O que é isso? Já chegou, papai? Já arruma. Em um quilômetro e meio, na rotatória, continue em frente na via 26, Avenida Tancredo Neves. Onde nós vamos? Vamos em um posto, não sei qual. Vire à direita na rua Leonel de Acampos e depois vire à direita na rua Olímpio Jacinto. Em 100 metros, vire à direita na rua 35 e depois vire à direita na rua 28. A minha tia do mês que é 400. Em um quilômetro, na rotatória... Eu tenho 400 e eu vou me rodar um mês. Se sair para fora, tem que assistir. Mas em um quilômetro, na rotatória, continue em frente na via 26, Avenida Tancredo Neves. Põe uns R$ 70,00 por mês. Em 600 metros, na rotatória... Continue em frente na via 26... Avenida Tancredo Neves. MSP, Maurício de Su... Tem que chora, mas eu vi. O cara vai entrar no canal de cima da noite. Não tem que gostar, né, não? Siga na direção sul na via 26, Avenida Bosque em direção à rua 29. Continue em frente na via 26, Avenida Tancredo Neves. Siga na direção sul na via 26, Avenida Bosque. Em 50 metros, na rotatória... Continue em frente na via 26, Avenida Tancredo Neves. Continue em frente e mantenha-se na via 26, Avenida Tancredo Neves. Continue em frente e mantenha-se na via 26, Avenida Tancredo Neves. Vire à direita na rua 29 e depois vire à direita na rua D. Para a via 26, Avenida Bosque. Vire à direita na rua... Vire à direita, né? Vire mai 30 e depois vire para corresponder registrados. Vire à direita, né?! Vire à minha pouca! Não tem mais, acabou?! Acabou! E fez, né? Não. Carro? Não. Não faz mais. Um pouquinho. Siga na direção norte na Via 26, Avenida Bosque em direção à Rua 29 e depois vire à direita na Rua 29. Siga na direção norte na Via 26, Avenida Bosque em direção à Rua 29 e depois vire à direita na Rua 29. Mãe, isso foi errado? É porque lá o negócio estava estragado. Foi para São Paulo errado? Não está errado? Ah, o papai falou errado ou falou errado? É. Hum? O papai falou errado? Mas falou errado, é para o São Paulo? Ah, não. Falou errado? Não, não é. Pai, quem foi errado? Não. E esse posto aqui, qual o nome desse posto? O Xichel. Qual? O Xichel? Hum? Siga na direção norte na Via 26, Avenida Bosque em direção à Rua 29 e depois vire à direita na Rua 29. Siga na direção norte na Via 26, Avenida Bosque em direção à Rua 29 e depois vire à direita na Rua 29. Siga na direita na Rua 29 e depois vire à direita na Rua 29 e depois vire à direita na Rua 29. Vire à direita na Rua 29 e depois vire à direita na Rua D. Vire à direita na Rua 30 e depois 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 v Esse trajeto evita uma via em 100 metros, vire à esquerda na Rua 31. Vire à esquerda na Rua 31 e depois vire à esquerda na Rua 27. Em 200 metros, vire à esquerda em direção à Rua 33. Vire à esquerda em direção à Rua 33 e depois vire à direita na Rua 33. Em 600 metros, faça um retorno na Avenida Lagoa Feia. Em 600 metros, faça um retorno na Avenida Lagoa Feia. Em 400 metros, faça um retorno na Avenida Lagoa Feia. Em 200 metros, faça um retorno na Avenida Lagoa Feia. Em 200 metros, faça um retorno na Avenida Lagoa Feia. Em 100 metros, faça um retorno na Avenida Lagoa Feia. Faça um retorno na Avenida Lagoa Feia. Em 400 metros, na rotatória, pegue a quarta saída e mantenha-se na Avenida Lagoa Feia. Se você tem um ou dois carros, ou dois carros em uma moto, é só problema. Na rotatória, continue em frente e mantenha-se na Avenida Lagoa Feia. Em 50 metros, na rotatória, pegue a quarta saída e mantenha-se na Avenida Lagoa Feia. Em 400 metros, vire à esquerda na Avenida Bosque, Avenida Tancredo Neves. Em 300 metros, vire à direita na Avenida João Ispergebrim. Vire à direita na Avenida João Ispergebrim. Vire à direita que ele quer comprar o calão do ano, né? Em 1 quilômetro, na rotatória, pegue a primeira saída para a Avenida Brasília. Eu acho que assim, a coisa que nós fez certo até hoje, que o nosso patamar assumiu, foi morar melhor. Mas não tinha escolha. Em 200 metros, vire à direita na Avenida Formosa. Em 150 metros, vire à direita na Avenida Formosa. Vire à direita na Avenida Formosa. Continue na Avenida Lagoa Feia por 800 metros. Em 800 metros, na rotatória, pegue a primeira saída para a Avenida Brasília. Então, eu acho que a gente não fez errado. A gente tá pagando uma coisa que a gente ia pagar caro. Pra gente pensar assim, né? O ano que eu não sei se é melhor é caro, mas o que nós ia gastar de caro? Ah, mas você tá pagando aqui os outros, fôs. Eu não tô nem com a porra de... Os filhos, mano, morando na minha casa. Valentos Barbearia, faça um retorno. Em 300 metros, na rotatória, pegue a segunda saída para a Avenida Brasília. Em 50 metros, faça um retorno. Na rotatória, pegue a primeira saída para a Avenida Brasília. Em 200 metros, na rotatória, pegue a segunda saída para a Avenida Brasília. Você vê uma torneira mais bonita. Ah, eu vim de ter tratado a torneira lá, né? Não, você estraga também. Torneira estraga lá de casa. Estragou? Não, é. Estragou não sei quantas vezes. Lá do fundo, estragou umas três vezes. Enquanto eu não fui lá comprar uma cara pra caralho, não tem como comprar bem caro. Porque, por exemplo... Em um quilômetro e meio, em 300 metros, faça um retorno. Em 300 metros, faça um retorno. Em 200 metros, faça um retorno. Olha aquele guarda-roupa lá. Imagina na época o quanto foi um guarda-roupa daquilo lá. Eu não vou pôr os outros, eu vou pôr só o do nosso quarto. Já faz... Hoje em dia, já faz... Faça um retorno. Depois eu vou comprar outro. Já tem um tempo de vida ali, ó. Se for comprar, faz uma gata de madeira pra... Pra parar o curso. Em 300 metros, faça um retorno. Pô, uma tacada um pouco desse aqui. Não tem estacionamento. Pelo amor de Deus. Eu nunca mais vim. Estacionamento tem que ser colado em um outro, velho lá. Continua em frente na BR-020, BR-030. Tá vendo? Aquilo que eu tenho medo, ó. A gente tá atrapalhando ali, umas misérias pegando com a banda. Faça um retorno. Olha, esse corpo do ar gaia do... Tava caindo tudo. Quase caindo no carro. Quase cai. É grande. Olha que papai da baia. Olha que papai da baia. Vire à direita na rua Pintacilbo. Em 300 metros, continue em frente na BR-020, BR-030. Em 200 metros, continue em frente na BR-020, BR-030. Continue em frente na BR-020, BR-030 e depois faça um retorno na rua Benedito Tasso Dutra. Continue em frente na BR-020, BR-030 e depois vire à direita na rua Benedito Tasso Dutra. Vire à direita na rua Benedito Tasso Dutra e depois vire à direita na rua 9. Faça um retorno na rua Benedito Tasso Dutra. Em 500 metros, faça um retorno na BR-020, 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 BR-030, 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 BR-030. Siga na rua 13 e depois vire à esquerda na rua Benedito Tasso Dutra por 1,5 km. Valentos Barber... Em 50 metros, vire à esquerda na Rua 1. Vire à esquerda na Rua 1. Vire à esquerda na Rua B. Vire à esquerda na Rua B. Vire à esquerda na Rua C. Vire à esquerda na Rua D, Rua 4. Vire à esquerda na Rua D, Rua 4. Vire à esquerda na Rua E. Vire à esquerda na Rua 7, Rua G. Vire à esquerda na Rua H e depois vire à esquerda. Vire à esquerda na Rua 5, 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 R Siga na direção Sudeste na Rua Benedito. Em 300 metros, vire à direita na Rua 7, Rua G. Vire à direita na Rua 45, vire à esquerda na Rua 15, vire à direita na Rua 49 e depois faça um retorno na Rua 47. Faça um retorno na Rua 47 e depois vire à esquerda na Rua Benedito Tasso Dutra. Vire à esquerda na Rua 16 e depois faça um retorno. Em 50 metros, curva suave à esquerda para permanecer na Rua Benedito Tasso Dutra. Curva suave à esquerda para permanecer na Rua Benedito Tasso Dutra e depois faça um retorno. Faça um retorno. Em 800 metros, vire à direita na Rua 7, Rua G. Siga na direção Sudeste na Rua Benedito Tasso Dutra. Em 300 metros, faça um retorno. Siga na direção Sudeste na Rua Benedito Tasso Dutra. Em 150 metros, faça um retorno. Em 150 metros, faça um retorno. Faça um retorno. Em 100 metros, faça um retorno. Faça um retorno. Faça um retorno. Você está online. Em 150 metros, faça um retorno. Em 50 metros, faça um retorno. Em 100 metros, faça um retorno. Em 100 metros, faça um retorno. Em 200 metros, faça um retorno. 20 BR-030. É muito bem, é desse jeito. LBO postou a foto do... do velho que morreu, que era cliente lá, né? Uai, eu não vi, eu não sei quem é, não. Me mostrei a foto do velho. Rapaz, eu até conheço o velho, mas... Em um quilômetro, vire à direita na Rua 7, Rua G. Em um quilômetro, vire à direita na Rua 7, Rua G. Em um quilômetro, vire à direita na Rua 7, Rua G. Em um quilômetro, vire à direita na Rua 7, Rua G. Em um quilômetro, vire à direita na Rua 7, Rua G. Em um quilômetro, vire à direita na Rua 7, Rua G. Em um quilômetro, vire à direita na Rua 7, Rua G. Em um quilômetro, vire à direita na Rua 7, Rua G. Em um quilômetro, vire à direita na Rua 7, Rua G. Em um quilômetro, vire à direita na Rua 7, Rua G. E aí, gente E eu passei Siga na direção leste na rua Benedito Taço Dutra em direção à rua 16 A coisa melhor que ele faz é você abrir a direita na rua Benedito Taço Dutra E fazer escondido Tá bom Tá se abro de família Em 600 metros Vire à direita na rua Benedito Taço Dutra Você libera uma conversa com a gente, entendeu? Porque os pais compreendem mais Não é isso Não é não Porque tipo Tem que ser muito família Mais família é melhor Mas se ela tiver abertura com a gente Conversar essas coisas É muito melhor Tipo, até amizade com a gente, né? Porque Fala-se que chega na adolescência Que não Tipo, os pais é tão fechado Que não chega, não fala nada Não conta nada, né? Siga na direção sul na rua Benedito Taço Dutra 4, 5 horas Aí começa a passar Aí começa a passar Todo mundo que tá naquele bar lá já tá chumbado Todo mundo que tá naquele bar lá já tá chumbado Todo mundo que tá na tamanho narcis Vamos ver se ela vai lá no outro Tipo, assim, ou tá em algum lugar Aí começa a passar tipo Em 400 metros Vire à direita na rua Benedito Taço Dutra Vire à direita na rua Vire à direita na rua Benedito Taço Dutra Vire à direita na rua Benedito Taço Dutra Siga na direção sudoeste na rua 16 em direção à rua Benedito Taço Dutra Vire à direita na rua Benedito Taço Vire à direita na rua Benedito Taço Dutra Continue em rua Benedito Taço Dutra por um quilômetro e meio Vire à direita na rua Benedito Taço Dutra Em 600 metros Vire à direita na rua 7, rua G Você está online novamente Valentos Barbearia Formosinha pode estar fechado hoje Vire à direita na rua Benedito Taço Dutra Vai, que a gente está aqui.. Opa... De onde tu? É... É... Ouai, ai? Olha lá, como é isso? Olha lá, olha aí. Olha aí, você está aqui. Olha aí, olha aí. Olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha lá, olha aí, olha aí. A CIDADE NO BRASIL 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 Vire à direita A CIDADE NO BRASIL 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 e depois vire à esquerda na Avenida Brasília. Chegou, papai? Chegou, papai? Siga na direção sudoeste na Travessa Industrial. 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 Siga na direção sudoeste na avenida Brasília. Siga na direção sudoeste na travessa industrial. Siga na direção sudoeste na avenida Brasília e depois façam retorno. Siga na direção sudoeste na avenida Brasília e depois façam retorno. Siga na direção sudoeste na travessa industrial. Siga na direção sudoeste na travessa industrial. Siga na direção sudoeste na travessa industrial. Em 300 metros, na rotatória, continue em frente e mantenha-se na avenida Brasília. Em 200 metros, na rotatória, continue em frente e mantenha-se na avenida Brasília. Saia da rotatória para a avenida Brasília e depois curva suave à direita na avenida circular. Curva suave à direita na avenida circular. Em 600 metros, curva suave à esquerda na rua 2. Em 200 metros, curva suave à direita na rua 2. Vire 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 à direita na rua 21 e depois vire à esquerda na rua 3. Vire à direita na rua 19 e depois vire à esquerda na rua 3. Vire à direita na Rua 18 e depois vire à esquerda na Rua 3 Vire à direita na Avenida Goiás e depois vire à esquerda na Rua 3 Vire à direita na Avenida Formosa e depois vire à esquerda na Rua 3 Vire à direita na Rua 17 e depois vire à esquerda na Rua 3 Vire à direita na Rua 16 e depois vire à esquerda na Rua 3 Siga na direção noroeste na Avenida Brasileira Em 200 metros, vire à direita na Rua... Em 50 metros, vire à direita na Rua 10 Vire à direita na Rua São Pedro Vire à direita na Rua Augusto de Andrade Siga na direção noroeste Vire à direita na Rua Boa Vista Vire à direita na Rua Augusto de Andrade Em 400 metros, seu destino estará à direita Assim, eu vou pegar no dinheiro também É Loas, é YouTube, é 13º, é Vale de Alimentação É... Não, um pedaço que eu vou pagar Eu vou pegar R$2,500, certeza R$2,500 é só o carro Só que a gente vai gastar aí, tipo, sei lá quanto nessa ano, no final de semana Então se eu souber R$2,000, R$3,000, já fica impossível de comprar Entendeu? Você chegou em casa Não, eu sei, você vai ter o dinheiro